Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patulas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para falar sobre uma coisa que ele tinha dito aqui no Vida Inteligente nesses 15 anos, que eu não me lembro quando, mas ficou gravadinho aqui, eu falei um dia ainda vou cobrar isso dele em público, porque não adianta eu cobrar em particular, porque não adianta só eu saber e as pessoas não saberem, né? Então, eu quero chamar o Jorge aqui, porque nós vamos falar sobre hierarquia feminina, um dia ele disse no Vida Inteligente, ele vai ter condição hoje de se explicar, que existia uma hierarquia feminina, o gênero feminino era uma hierarquia, e eu falei, sabe que ele, desde aquele dia eu falei, sabe que ele deve ter razão, porque a mulher é algo tão misterioso, tão enigmático, tão complicado, e não estou falando mal não, estou falando que é um ser diferente, é um ser diferente, é bem diferente de nós homens, está certo? Aqui é uma mente masculina que está se manifestando, né? Mas, então, hoje nós vamos ter oportunidade, eu vou chamar ele aqui para ele, não, o seu bó não é tipo, ele ainda se conhece. E aí? Tudo bom? Tudo. Boa noite, Grego, boa noite a todos. Tudo jóia aí? Tudo, 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 cento e tantos por cento. É? Então, acho que você devia estar ouvindo, né? Quando eu fiz a abertura do programa aí. Sim, ouvi, ouvi. Então, e aquilo lá me encafifou, me encafifou, eu falei, puxa, nós temos que falar nisso, porque eu acho que é, como é que eu posso dizer, eu acho que é muito importante isso aí. Ninguém me falou sobre isso porque eu fui procurar para fazer a sinopse que o pessoal recebeu em casa aí, foi complicado. Eu tive que mexer ali, e nós vamos conversar hoje, porque eu tive que mexer, e a única coisa que eu pude fazer é me basear um pouquinho nas Amazonas, que vem desde o tempo da Grécia, né? Bem antes da Grécia, no tempo para lá de Paguitá, já existia. A Amazônia vem desde a época, a origem das Amazonas, a Etiópia, né? Sim. Elas antecedem a civilização helênica, é na época que os mistérios egípcios eram professados no Alto Egito, né? Parte desses mistérios era detido pelas Amazonas em um local específico só delas, e elas eram guerreiras tão fabulosas, né? Incrível. Que depois, com o tempo e com a própria mudança do perfil da seleção egípcia, então elas saíam a combater, né? Então aí combateram ajudando fenícios e vieram, vieram, e aí vieram parar aqui, como os fenícios vinham para cá o tempo inteiro, né? E vieram parar aqui na Terra Sagrada, na Terra Prometida, e para cá vinham fenícios, egípcios, hebreus, árabes, caldeus, lobinônia, todo mundo vinha para cá, né? E aí se estabeleceram numa região do Rio Amazonas, também no que seria uma pequena ilha, e aí isso deu origem ao nome da própria região, né? Então... Muito interessante. Tinha um poder... De maneira geral, né? Hoje se desconhece com as coisas zero, né? E como as coisas são, né? Eu fui ler, então, mas voltando aqui para a minha abertura aqui. Então, o máximo que eu consegui ver foram sobre essas Amazonas, que eram mulheres especiais, vamos dizer, elas, inclusive, elas se permitiam fazer amor com os homens só para procriar, depois matavam os filhos homens, né? E só se permitiam a ser elas mesmas, não queriam interferência masculina na vida dela. Esse aí já faz parte do mito, né? Porque era uma sociedade guerreira, mas equilibrada... Havia um equilíbrio entre báculo e espada, né? Então, entre o masculino e o feminino. Só que a organização social era como se fosse uma sinarquia matriarcal. É isso. Então, toda a autoridade, a força e o poder era exercido pelo aspecto feminino. E os homens que conviviam normalmente, não havia isso de sacrificar, né? Isso se criou, foi um mito, né? Que aí elas tiravam o seio para daí melhor disparar a flecha. Isso, isso. Isso já é mito, né? Essas coisas assim. Mas era uma civilização avançada e era um matriarcado. Como eram todas as civilizações, né? Você pega o Egito. O Egito é um matriarcado. Não que a matriarca exercesse o poder, assim, ostensivo, né? Visível. Mas, então, existe aquela distinção entre autoridade, poder e força, né? Força era para os sacerdotes. Poder para o faraó. E a autoridade era da contraparte. Então, sempre foi até que daí o faraó seguinte, ele realmente tomava posse do reino, mas aí disposava também a do anterior, né? É incrível, porque se você estudar, claro, você deve ter estudado, e muita gente que nos acompanha também, porque o nosso público é um público diferenciado, né? Busca um tipo de informação diferente. Então, vai perceber que o mundo... O nosso público é formado por pessoas humanas. Exato. O mundo era melhor, assim, vamos dizer. Grandes evoluções humanas, grandes evoluções das civilizações, elas se deram exatamente em períodos matriarcais. Matriarcais. Inclusive, tem ali o lugar que eu já fui lá três vezes, se você parece que esteve também recentemente, que é na cidadela de Machu Picchu, né? Lá no Peru. Ali, a cidadela, a maioria eram mulheres que estavam lá. E existiam os eunucos que trabalhavam com elas e tal. Então, quando, inclusive, houve a ocupação, a ocupação dos espanhóis ali, elas simplesmente não se negaram. O que elas fizeram? Pularam lá de cima. Houve a visita kármica do ciclo passado, no ciclo nascente, né? Então, e aí, as mulheres não se permitiram, foram pularam lá de cima, daquela altitude incrível que você viu, que são os 500 metros, né? Mas, voltando ao início, então, nós tivemos grande progresso com as mulheres liderando, as mulheres sendo as matriarcas. Nós temos, nossa, quantas líderes mulheres, né? E não sei o que aconteceu depois para elas serem sufocadas pelo homem, pelo sexo masculino. Mas, vamos voltar ao fio da questão. Eu quero saber se você está bem, porque nós já entramos no assunto, né? E o negócio é gostoso. E já entramos, cara. Não é o professor Paulo? Eu estou sempre bem. Beleza. Independente de como é que a vida anda, a vida anda como tem que ser andada, né? A gente caminha como tem que caminhar. E aí, para mim, não tem tempo ruim, não quero saber. Se é um dia de primavera ou se é uma tempestade congelante, não importa. Isso aí é o mundo que a gente está, é o plano que a gente está, é o momento que a gente está, é o trabalho que a gente veio para fazer. Isso faz parte da vida, mas não é a vida. Então, como é que eu estou? Eu estou excelente. Por quê? Porque eu estou vivo fazendo o que eu gostaria de fazer. Maravilha. Somos dois. Trabalhar para que a coisa aconteça. É. Somos dois. Nossa, é no escritório, se não é escritório, é homem, não sei o quê. Qualquer lugar nós estamos aí. Toda hora servindo. Toda hora servindo. Jorge, vamos começar. Já tínhamos começado, vamos dar a freada e vamos voltar. Que história é essa de você dizer, e você está aqui, não sou só eu aqui, se a turma pegar, não sei que programa que é, pode voltar atrás. Tem gente que até tem decorado os trezentos e poucos programas que nós fizemos até hoje? Já é quase karma. É. Mas você disse uma vez, e eu não lembro a ocasião, e aquilo gravou, que a mulher era uma hierarquia. Pô, isso aí é sério. Isso aí é de se pensar. E eu estou aqui como entrevistador e como curioso agora. É, eu também. Eu quero saber de tudo, Rafa. Eu quero saber, porque deve ter uma fundamentação. Deve ter. Tem fundamento, porque realmente não é simplesmente, é perceptível, não é simplesmente masculino, feminino. Não é simplesmente homem, mulher. Sabe? Até no reino animal você percebe isso. Até no reino animal. É fantástico o tipo de... O feminino só pode ser uma hierarquia mesmo. Não pode ser simplesmente um sexo oposto. Então, eu quero que você fale sobre isso. Então, tá. Então, boa noite ou boa tarde ou bom dia a todos, dependendo da hora que cada um, por causalidade, pode ter acesso a essa conversa. O áudio está bom, Grego. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Então, tá. Está ótimo. Meu nome é Jorge, Jorge Antônio Ouro. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obióse, Augusto Soberana Ordem de Santo Graal. E obrigado pelo convite de novo para vir conversar, né? Porque cada dia é um dia, né? O hoje não é depois de ontem. O hoje é hoje, né? O ontem existe na nossa cabeça, né? Então, cada vez que a gente vem aqui conversar, é a primeira vez. O que a gente tem feito é... A gente está tendo primeiras conversas já há 15 anos, né? Isso é... Não, mas é... Então, primeiro assim, é bom porque, se a gente tiver felicidade na conversa de hoje, daí a gente consegue desmontar alguns mitos, né? E compartilhar alguns esclarecimentos com relação a essa questão do aspecto feminino, né? Tem uma... Tem uma... Tem uma cucapaque. O bijão, o umbigo, né? Da civilização inca. E aí diz assim, Enquanto o Manco Capac ensina na cidade alta A contraparte dele Ensina na cidade baixa E sempre houve uma interpretação errada Com relação a isso O aspecto masculino faz as coisas do cérebro E o aspecto feminino faz as coisas do coração Como se a emoção fosse um processo inferior Ao processo da razoabilidade Ao processo mental Até por conta dessa colocação Interpretada equivocadamente De dizer que o aspecto solar masculino Ele é responsável pelas coisas da cidade alta E o aspecto lunar, o aspecto feminino É responsável pelas coisas da cidade baixa Já vamos conversar em seguida Inclusive como é que se dá a parte da criação E aí, então, isso ao longo do que é chamado de história hoje Que na verdade é um montado de, assim Coisas sem muita importância O que a gente considera história escrita hoje Bom, primeiro, o que é hierarquia? A lógica hierarquia Hierarquia é hieros Hieros em grego Sagrado, né? Isso E o arquia é o arqué Que é a mesma finalização de arquia Então, o arquia é governo, é princípio Então, uma hierarquia é um princípio sagrado Ou é aquilo que rege E aí se aplica a hierarquia feminina Se aplica a hierarquia masculina Então, você vê Nós vamos chegar ao ponto para mostrar Que são duas coisas iguais Não é superior nem inferior Mas são diferentes Mas são diferentes Lógico Muito São diferentes Inclusive na questão da primazia Com relação à geração da matéria cósmica Já vamos chegar nisso Então, hierarquia É só aquele princípio sagrado Então, tem a hierarquia São nomes tradicionais Já conhecidos Então, dos Assuras Assuras, Assuras Ai, Assuras Depois veio dos Agnisvatas Barixades Depois dos Gives Então, vários princípios sagrados Que norteiam a coisa humana E o feminino Que é um reducionismo No aspecto que se dá hoje Etimologicamente Fêmea Feminino Fêmea é só aquela que amamenta Então, se perdeu completamente Ou se encobriu completamente O próprio significado De isso que hoje a gente chama Aspecto feminino Não vamos chamar de homem e mulher Porque a questão de homem e mulher Ou a questão da divisão sexual Então, hoje O homem é que tem um sexo Mulher é que tem outro sexo Independente da opção sexual É isso que a gente está falando Formação biológica Mas daí Isso é uma abordagem Temporária Momentânea Nessa sinfonia Que é a evolução Esse momento Em que existe o aspecto masculino Que a gente chama de homem O aspecto feminino Que a gente chama de mulher É somente Exatamente o movimento da sinfonia Um negocinho altamente fugaz Quando Então Inicia a gênese Desse momento Evolucional atual E aí O homem está sendo O ser humano está sendo engendrado Para ter essa Formação Nessa parte mais densa do universo Nesse universo físico Onde a gente trafega agora A gente trafega e altera Onde a gente vive agora Então, há um momento Em que O ser O ser O ente O ente vivente Ele Ele não tem distinção No que a gente considera hoje Como masculino e feminino Homem e mulher Nem pensar Que era outra Outra conformação Mas não tem Essa diferença Entre masculino e feminino Porque A separação do sexo Não existia Então Existia O que seria O andrógeno Ele tem em si Masculino e feminino Não é que tem em si Ele é homem e mulher Homem e mulher A gente tem que É fixar na nossa mente Na nossa cabeça Que é uma coisa Recentíssima Alguns milhares de anos Para cá Então se cria Essa notação Para tentar Designar Duas hierarquias Dois seres Com características Completamente diferentes Então Existia um ente Um ser E um processo E um processo De assenhoramento Com relação A matéria A transformação A matéria Essas coisas E aí Chega Um determinado Ponto Em que Isso que alimentava Esses entes Esses seres Que é o prana Que a gente já conversou Muito, muito Aqui E prana É o impulso Elétrico Organizador Do universo Ele anima E vivifica Tudo e a todos Do átomo Aos sóis Então Esse prana Que ele era único Ele então É Por intervenção Da Assim Dos nossos irmãos Mais velhos Né Das hierarquias Anteriores Ele 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 é Polarizado Então Ele Na matéria Ele vai assumir O aspecto solar E o aspecto lunar Daí Com essa divisão Do prana Assim Em vez de ser Um prana Andrógeno Então O prana Solar E lunar Ele passa A tomar Forma Tomar Corpo No No mundo Começa Começa A ver Também A polarização E a separação Para criar Seres humanos Né Aí sim Com Duas vertentes Diferentes Com duas Tônicas Diferentes Que mais Na frente Que mais na frente Foi evoluindo Para Que daí Então Recentissimamente Acontecesse isso Que a gente chama De homem Com as características Mulher Com essa característica Então é uma coisa Absolutamente Temporal A gente vem De um processo De um andrógeno Inconsciente Separa O prana Em solar E lunar Masculino E feminino Se a gente quiser Né Então Evolui Em dois seres Inseparados E aí Isso tende A convergir Né De novo Para um andrógeno Só que De inconsciente E E por que Que foi feito Essa polarização Porque como Antes O ser O ente Né Ele evoluía De si mesmo Então Então a evolução Ela demorava Bastante Né Porque assim Você não interagia Com o meio Né Então Autogerava E autogerava E autogerava Então O sequencial Era praticamente Igual ao anterior Então assim Era esse encontro Para evoluir Com a polarização Então você tem Duas tônicas Em separado Com interações Separadas Né E aí isso Então tendeu a causar Um aprestamento Né Da evolução Da matéria E da própria Manipulação Desse conceito De plano E é o que a gente Tem hoje Como realidade Quando você Diz Fala Só uma coisa Pode falar Quando você Quando houve esse momento Que a gente está falando Assim que Os seres Eram andrógenos No passado Né E aí aconteceu Meados Meados da raça Lemuriana Lemuriana Isso Já foi abordado Inclusive No vídeo inteligente Já abordamos Até um aspecto Feminino Tem um programa Específico Sobre o aspecto Feminino Hoje nós estamos Eles passaram Tempo Feminino Se a gente É um princípio cósmico O princípio Que hoje a gente Por equivalência Diria o princípio lunar E consciência A gente diria Que é o princípio solar Um tendendo ao outro E um não existindo Sem o outro E o momento Cosmicamente Do surgimento É assim Então É Há uma Um momento Em que A matéria Ela precisa ser engendrada Então O universo Está por ser feito Né Então Uma 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 primeira Massa cósmica É engendrada Né E aí sim Nas tradições Se fala com relação A água Né Então Daí o mar No início Só que Isso é uma coisa simbólica Porque A matéria primária Que se refere É a quinta matéria Né Que é Tem o nome De acaxa Né Alguns chamam de hétero Mas é errado chamar Né Então A partir do ano Que tem essa matéria Não diferenciada Né E aí E aí Que é uma coisa interessante Essa matéria A matéria indiferenciada Ela em si é um princípio Feminino E aí O impulso Organizador Da matéria É o princípio masculino Então Cosmicamente A fecundação Do universo Se dá como se fosse Na 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 fecundação Humana Onde Quem dá A matéria Quem organiza A matéria Né É o aspecto Feminino Quem fecunda A matéria É o aspecto O masculino Né Isso aí Tá dentro Da Da lei Das leis Da analogia Do Do Hermés O trimegista Onde tem A A segunda Lei Do Hermés É a lei É a lei De correspondência Então O que Tá em cima É como Tá embaixo Pra realização Aquela coisa toda Então Esse princípio Cósmico Ele Existe então O mais correto Com relação Ao ser Humano Em suas duas Variantes Lunar E solar É E que hoje A gente chama de Homem e mulher Seria chamar de Princípio Cósmico Né Masculino E princípio Cósmico Feminino Ainda que o Masculino e feminino Também é por Questão de Didática Né Então Esse Esse Princípio Né Da fecundação E da organização Da matéria Ele é cósmico Ele existe no universo inteiro Né Existe no universo inteiro É E por Assim O que Pra Aqui Pra Pra A humanidade Se manifesta Como É Homem e mulher Masculino e feminino Cosmicamente Por exemplo São duas forças A força Centrífuga E a força Centrípeta Elas são A expressão Do que seria O aspecto masculino E feminino Organizando o universo É o sol Vicoagula Que o Centro Centrífuga Centrífuga O centrum Ele Vem do Kentron E daí Os gregos Usavam assim Quando eu queria Fazer uma medição Espetava Como se fosse Assim Um ferro de compasso No solo Né E aí esticava Uma corda Pra medir Né Aquilo esticado É o kentron Né Aí tem O kentron Fugere E o kentron Petere Né Então Aquele que foge Em direção Do centro E aquele que se dirige Em direção Do centro São as duas forças Né Então Assim Tá mas no universo Quais são as duas forças Que são feminino e masculino Centrífuga E é isso E é isso que mantém Veja que daí Esse 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 jogo Né Essa relação Né Duas forças Né Faz com que O universo Se expanda Com que os planetas Girem em torno de si mesmo Com que os sistemas solares Se desloquem Com que a vida aconteça Com que a estabilidade Seja Conseguida Então É um processo cósmico E aí o que acontece Quando Esse processo cósmico Ele vai descendo Em direção A matéria mais densa Assume várias formas Né No nosso caso É Quando chega no plano físico Mais denso Aí então É o que a gente chama De separação de sexo Né Masculino e feminino Na questão da geração Vamos fazer uma parte Aí Muito interessante E essa parte Também vai ser interessante Está ficando claro Essas duas participações Masculina e feminina Inclusive no cosmos Na criação E tudo No planeta Na nossa vida atual Boa parte Boa parte Da nossa confusão Digamos assim Dos nossos problemas As nossas N coisas São em consequência Dessa não harmonia Entre o masculino E o feminino E vamos falar agora Sobre as pessoas As pessoas Do sexo masculino E as pessoas Do sexo feminino Isso não deveria Conforme se acabou De dizer De Hermes Trismegistro Assim como Embaixo É em cima Né Então Não deveria Não deveria existir Assim como existe A harmonia do universo Tudo isso aqui A harmonia que se acabou De expressar De explicar muito bem Explicitar Sobre o masculino Os aspectos Masculino e feminino Por que que esses aspectos Não conseguem Ainda se consolidar E harmonizar Aqui na Terra Porque o dia Que o homem Se entender Com a mulher O mundo Vai melhorar Põe percentual Sem Não Você está rindo Mas é uma verdade Você sabe que é verdade Porque o desentendimento É uma coisa Contumaz É muito difícil Você ver Um casal Duas pessoas De sexos diferentes Em harmonia Mas é porque São São mecânicas mentais Diferentes Por que? Essa que é a questão Então vou conversar Sobre isso Então No processo De De organização Desse momento evolucional Então há essa questão Da polarização De prana Tudo E aí Essa coisa Que você falou assim Que é tão difícil Essa harmonização É porque Essa harmonização Implica Em ordenar A própria matéria Do momento universal Que a gente vive De que maneira Então Você sabe que daí A gente tem As duas narinas Onde é que a gente Respira O lunar E o solar Então Narina esquerda Ida Ida Prana É lunar Narina direita Pingala Prana solar No meio Sushuna E tem aquela questão Que o sushuna Não é só na coluna É só na respiração Ele está Entre cada Cada Ramificação Do sistema nervoso Cada ramificação Do sistema circulatório Então O sistema nervoso É o solar O sistema circulatório É o lunar E no meio É a sushuna Então O corpo inteiro Ele tem desse equilíbrio E O desequilíbrio Que se vive No momento Ele já começa Na forma Como a gente Como a gente Adquire Como a gente Se alimenta Dessa energia Assim Dessa inteligência Cósmica De dois aspectos Né Isso Então O prana Lunar Eu vou Inspirar pela Narina esquerda O solar Pela narina direita É E há um descompasso Entre os dois Né É um descompasso E se manifesta Em tudo Que a gente Vê no universo físico E aí E aí E como a narina esquerda Já devia estar resolvida É essa que é a questão A narina esquerda As emoções Já deveriam estar Resolvidas A narina direita O mental Ele deveria estar Sendo desenvolvido Você já falou Sobre isso A correspondência Das narinas Sim Mas não Nesse aspecto Que eu vou conversar agora E aí Então Há um desequilíbrio Tanto da forma Como a narina esquerda Funciona Que é o corpo emocional Que é o astral De cada ser humano Quanto na forma Quanto a narina direita Funciona Que é o mental concreto De todos os seres humanos Né E essa questão Da mente Da junção da mente Com as emoções Então isso vem De uma etapa Do processo evolucional Quando a hierarquia solar Interagiu E foi dado Ao ser humano Então o corpo astral Corpo mental Né E depois então Veio o aspecto Lunar Que deu ao ser humano O vital E consolidou o físico Para a gente incluir Como há um desequilíbrio E como o feminino Ele é mais antigo Do que o masculino Opa Então o que acontece Tanto na respiração Quanto na vida O masculino Ele pende Ao feminino Então quem tem Determinância Quem É assim Quem na verdade Exerce a força Quem na verdade Exerce o poder Né Desde a parte Da Assim Da obtenção Da energia cósmica Que é o prana Até O O O Tocar o mundo Que é onde A gente vive É o aspecto Lunar É o aspecto Feminino Pelo seguinte Então Isso que eu falei É importante Então para a gente Compreender O porquê que existe Determinados tipos De pranayama O porquê que então Desse trabalha Determinados As pessoas Da instituição Vão Compreender Então essa é a razão De porquê que existe Determinados pranayamas Então que se trabalha Determinados nadis E porquê que tem que Buscar o equilíbrio Essas coisas assim Agora Porquê que eu falei Que o aspecto Feminino Ele é mais antigo Porque Que o aspecto Prana O prana Lunar Ele tem determinância Ele faz com que O solar se curve Em direção a ele Né Então ele é o determinante E essa é a razão De o porquê No mundo de hoje De maneira geral O que manda No mundo São as emoções Né Se a gente A gente vive Em um mundo Em que a força Determinante Emana das emoções A força Determinante No mundo Hoje É o O aspecto Feminino Porque Porque o aspecto Feminino É o senhor Do mundo Das emoções Puxa O ser humano Só tem Tanto o homem Quanto a mulher Né Ele só tem em si Né As emoções Porque ela é uma dádiva Do aspecto lunar Né Então O aspecto lunar Deu ao ser humano As emoções Né É A força Para gerir essas emoções O aspecto solar Deu ao ser humano O que seria O mental No momento atual Os dois juntos Por questão De evolução Então É E tanto é assim Quando a gente Pensa em aspecto Feminino Universal Né Em princípio Feminino Universal O nome que se dá A isso É amor divino Ou Mãe divina Ou amor universal Ou seja Então Isso é o máximo Que se pode alcançar Em termos de compreensão E de interação Com o meio Como Como Na fase Que nos antecedeu Em termos de evolução E por isso que a gente chama De fase lunar Porque foi a que antecedeu O momento de evolução Do planeta Que a gente está agora Deveria ter terminado Esse ciclo E o O corpo Emocional O mundo astral Com os seus sete planos Dos seus 49 divisões E com todas as hierarquias Deveria ter sido terminado E então Você iniciaria O processo de evolução atual Já com as emoções Totalmente equacionadas O que é uma emoção equacionada Emoção equilibrada Todos os seres Todos os seres Que formam Todas as hierarquias Todos os planos Todos os subplanos Do mundo astral Teriam um nível De consciência Adequado E terminado Como houve um lapso Evolucional No momento No momento Anterior Então É entregue Para o ser humano A capacidade E um corpo Astral Um corpo De emoções Ainda não concluído E por equivalência Então Na época Da terceira raça Mãe Da raça Lemudiana Esse desenvolvimento Ele teve um reflexo Teve um reflexo E fez com que daí A coisa também Não acontecesse Como deveria ter acontecido Quando inicia O momento evolucional O seguinte Que é o que corresponde Ao momento físico Que a gente vive E é o que a gente conhece Como Raça Atlante Qual que era o papel Da raça Atlante Desenvolver Todos os aspectos Da mente concreta Porque é o quarto princípio O princípio mental Quarta raça Quarto princípio Como receber O emocional Ainda por desenvolver Então com toda A determinância Das pendências Do mundo É do mundo lunar Do mundo anterior Da cadeia anterior Aí Esse início De quarto movimento Evolucional Vai se ocupar De tentar resolver As questões pendentes Então Sem habilidade Recebendo todo Um poder Que é como é O poder das emoções É como é O aspecto Feminino Nessa questão Do mundo astral Sem saber Que direção Dá para esse poder E o resultado É o que a gente sabe Historicamente Dos problemas Que a Atlântina Enfrentou Então a gente vive Hoje Ainda Um momento Onde a gente Deveria estar Se encaminhando Para desenvolver As últimas Camadas Do mental Já misturado Com o que seria A mente abstrata Se aproximando Da mente universal Que seria O correspondente Ao quinto momento Que a gente vive Com o quinto A raça mãe E a tônica Ainda hoje Na humanidade É ainda O emocional Às vezes O emocional Mais primitivo Como a tônica Como a tônica É o emocional Então São seres Que deveriam Desenvolver O aspecto solar Ainda tentando Compreender O aspecto lunar Aí a gente pega O que a gente considera Como homem e mulher Qual é que a tônica Dessa Dessa Hierarquia Pode-se usar o termo Que é a hierarquia feminina Que tem predominância Do prana lunar A tônica É tudo que diz respeito Ao que seria O terceiro momento evolucional E veja que o terceiro E aí voltando A questão De mama oco Ensinar a necessidade baixa De mama o capaco Ensinar a necessidade alta O terceiro não é inferior Ao primeiro Porque o terceiro Momento evolucional Deveria Ter Como Resultado Ter dado Como resultado Para o ser humano Completo E absoluto Domínio Sobre o que a gente Considera como Supremoção Aquela emoção Mais elevada Possível Que é compreender E se integrar Fraternalmente Com o universo Como um todo Deveria ter dado Porque a gente já passou Do meio termo Do quarto momento evolucional Ao ser humano Agora O que seria A autoemoção Que é aquela emoção Entrelaçada Com a razoabilidade Então aí Se eu tenho Uma emoção Entrelaçada Com a razão Então a emoção Entrelaçada com a mente Céreo entrelaçado Com o coração Atrito Zero Está resolvido o mundo E deveria ter dado Só terminar essa frase Deveria ter dado A espiritualmente evolucional Assim A emoção Instintiva Que é aquela emoção Que anima Todos os reinos Que compõem O que a gente Considera como matéria Como não tem Desenvolvido Então Não se desenvolveu A mente concreta Aspecto solar Não se concluiu Diante das emoções Aspecto lunar O resultado É um atrito Porque não se sabe Ainda como se proceder E ao invés De ser Dois processos Cosmogônicos Com respeito Mútuo São dois Aspectos Cosmogônicos Antagônicos Que acham Que daí Um tem que competir Com o outro Um tem que ser Melhor com o outro Um tem que saber Mais do que o outro Um tem que disputar Com o outro Um tem que mandar No outro Um tem que suprimir Os direitos Essas coisas Assim O resultado Disso É esse De sequilíbrio É o desequilíbrio Então é aquele negócio Você tem as duas balanças Você tem cérebro E coração O que é mais importante É o equilíbrio Até porque A gente conversou Um outro dia Eu acho Quando então A mente recebe As informações Do mundo externo E ela vai materializar Sabe como é Que ela materializa Isso em você Em mim Em qualquer pessoa Independente De qual é O nível De profundidade De adaptado Ou se nunca Leu um livro Não importa O que seja O processo O processo É exatamente igual A mente A mente vai receber Quem vai encapsular O que a mente Recebe Para dar Dessa De matéria É o coração Então Qualquer pensamento Qualquer coisa Para ser feito Ele vai ser Direcionado Ao coração Que é a cidade Baixa Que reveste De matéria E devolve Para que daí Então Haja interação Com o meio Qualquer palavra Que eu esteja falando Qualquer gesto Que eu esteja fazendo Qualquer coisa Que eu esteja vendo Não importa o que seja O processo É exatamente o mesmo Então Ou existe o equilíbrio Ou não existe Nenhum dos dois caminhos Prontos Para serem Percorridos Você falou Há pouco E gravou aqui Por isso que eu estava Querendo A resposta Você falou Equilíbrio Agora Você terminou A sua frase Equilíbrio Você falou Que era importante Para quem fosse Da instituição Entenderia Você falou Sobre os aspectos Dos Como é que se diz Agilhas Exato Será que eu entendi direito Que O começo De tudo É por aí Seria A respiração Faria com que As duas partes Se entendessem Vamos dizer Dentro de você Primeiramente Em ambos Em ambos Em ambos os sexos Vamos dizer Em ambos os sexos Não Se cada um fizer Vai equilibrar Esses dois aspectos Em si Consequentemente Tendo equilíbrio Em si Vai ficar mais fácil O entendimento Com o seu próximo E você Chamou a atenção Chamou a minha atenção Se eu entendi Que tudo Começa Através Da respiração Da Nayam Da Ziova Digamos assim Eu entendi mal Ou começa por aí mesmo Não Uma parte Antes de Daí então Desenvolver-se No ser humano O que a gente Chama de sistema Nervoso central Todo o foco Da consciência Era no neurovegetativo Então era Assim Se agia por instinto Que é como agem Os animais hoje Eles vêm Com o neurovegetativo Cheiram Com o neurovegetativo Interagem Tudo com o neurovegetativo Quando o ser humano Desenvolve O sistema Céreo-espinhal E então Com isso Se consolida O sistema Cama-manas Que então Assim Mente e emoção E aí Passa a haver O raciocínio E aí Vem individualidade Vem a porção de coisa É permitido Ao ser humano Desenvolver O princípio Universal Ao ser humano Tanto O solar Quanto o lunar Desenvolver O princípio Universal Que a gente Chama de vontade Então A vontade É que é a força Cósmica Que vai fazer Com que O prana solar E o prana lunar Entrem em equilíbrio Em todas as camadas Da matéria No universo Então O processo Para se chegar Ao equilíbrio Então É o exercício Da vontade De que maneira A vontade Ela tem que Ser determinante Nos instintos A vontade Tem que ser Determinante Nas emoções A vontade Tem que ser Determinante Na razão Para que Do conjunto Disso O conceito De vontade Abstrata Aconteça E ensine Para o instinto Ensine Para a emoção Ensine Para a razão Que tem que haver Um equilíbrio Então A respiração E daí vem O conhecimento E daí vem tudo Então você tem que Ensinar as forças Instintivas Que existem Em você Então ainda Hoje No ser humano O neurovegetativo Ele é praticamente Autônomo Então você pega O seu neurovegetativo Pega as inteligências Orgânicas Elas ainda Funcionam Por conta própria Aquilo que eu Conversou outro dia Você não diz Para o teu fígado Olha Trabalho Baço Pâncreas Coração Nem para respirar Nem para respirar Você respira automaticamente E a respiração Ela é uma das chaves Porque Porque é o que Coloca em contato Com o umbigo Do universo A cada conjunto De segundos É a respiração Porque o que você Respira É o que o universo Respira É como se fosse Assim Um Um socialismo Cósmico Se a gente quiser Usar o termo Né Porque O que O que alimenta Todos os seres Que existem No universo É uma força Que você Recebe Graciosamente A cada respiração Sem dúvida Então esse seria O primeiro caminho Para você Conseguir chegar No que seria No que seria O equilíbrio Né Mas tem uma outra coisa Importante Com relação A essa Essa questão Da hierarquia Feminina Né Então hierarquia É uma linha Né Hiero sagrado Arquia é um princípio Então o princípio Feminino Também existe um princípio Masculino Então assim como Existe hierarquia Feminina Existe hierarquia Masculina Por que que hoje É determinante A hierarquia Feminina Por que? Porque a gente vive Em um mundo Onde a gente ainda Está tentando Organizar O princípio Emocional Né Para em seguida Organizar O princípio Mental Para que os dois Em equilíbrio Transformem o homem Novamente Em um andrógeno Agora Quando essas hierarquias Isso é uma coisa Bem interessante Quando essas hierarquias Assim Os adeptos Os budas Bodhisattvas Vêm para aí Trabalhar em função Da humanidade Então quando As consciências Daí já mais antigas Mais evoluídas Elas tomam forma Para vir trabalhar Com e para A humanidade Todas elas Se manifestam No seu aspecto Masculino E no seu aspecto Feminino Todas Sem exceção E a gente costuma Chamar contraparte Contraparte É um termo Um termo Que eu acho Que não é correto Porque a própria A própria Confecção do termo Implica em uma oposição Então Buda Não tinha contraparte O Bodhisattva Não tinha contraparte O adepto Não tem a contraparte Ele tem um princípio Universal Veja que interessante Ele tem um princípio Universal Ele tem um princípio Feminino Universal Ele tem uma expressão Da hierarquia feminina No mundo físico Que é um princípio Universal Expresso Fisicamente Em uma hierarquia Feminina Do plano físico Que é chamado de Shakti S-A-H-A-K-T-I Shakti É força É princípio E aí Existe uma Uma série De 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 forças Que são Então Aspectos criadores Que norteiam O universo inteiro E todos Essas Esses princípios Eles existem Tanto No homem Que é aquele Que tem A predominância Do aspecto Solar Quanto na mulher Que é aquela Que tem a Predominância Do aspecto Lunar Digo Predominância Porque Porque o Ser humano Ele O homem Ele é Externamente Solar E internamente Lunar A mulher Ela é Externamente Lunar E internamente Solar E nos Dois Tem que Se desenvolver Essas Forças Essas Shakti Por quê? Porque é o que move O universo E aí É que se chegaria Naquele mundo Perfeito Então A gente tem O princípio Da vontade Universal Chama Adi Shakti Aí você tem O princípio Do amor Sabedoria Compreensão Do Universo Como um todo E como Amar O universo Como um todo Isso chama Parashakti Aí você tem A compreensão Da inteligência Abstrata Universal Assim Tudo Você consegue Compreender tudo E qual é o nome Disso? É Jnana Shakti Aí você tem A força do som Que organiza O universo Que é aquele som Primordial Que sai Que daí É o A1 Que tem a sua forma Sintética ON E que ele De que sete Graduações Cada graduação Daí vai dar Um Como é que a gente Chama Um Um elemento E aí então Quem organiza Esse som Universal Mantrika Shakti O poder do som Aí depois de Mantrika Shakti Então Tem o Que deveria ser Desenvolvido Agora No nosso momento Que é Desenvolver A inteligência Concreta Na sua Mais prístina Pureza Sabe Itchashakti Daí Consegui Equacionar Isso Então eu consigo Fazer a criação Mental De qualquer Coisa que eu Queira Então assim Eu engendrar Inclusive Seres Seres Humanos Sem passar Pelo processo Homem e mulher O processo Sexual Isso aí É Cria Shakti É quando Então Aí Todas as Forças Todas as Shakti Existe de tal Maneira Que você Cria O que você Quer E aí Por fim Então Dessas Shakti A sétima Shakti E é Completamente Mal Compreendida No ocidente É Kundalini Shakti Então se Pensa que Kundalini Shakti É aquilo Ligado A Questão Da Sexualidade Do Tantra Desculpa Mas não Procede A Kundalini Shakti É aquela Aquele conjunto De forças Cósmicas Que ele Faz com que O exterior Se adapte Ao interior Por assim Quando uma Criança Vai ser Está sendo Engendrada Né Quem vai Moldar Quem vai Dar a Forma física Quem vai Atrair A matéria Do físico Para formar o físico Para formar o vital O astral Mental Quem vai Fazer todo O engendramento Né Desse Desse Ser Desse Ente Que está Por vir Existir É Kundalini Shakti E baseado Em que? Baseado Naquelas Premissas Aquelas Diretivos Que existam Previamente Para aquela Unidade Ele Atrai A matéria E muda Isso é Kundalini Shakti Então E Veja o interessante E como A extensão É Shakti São todos Os princípios Criadores Universais De matéria Ou Princípios Femininos E eles Podem se Manifestar Nesse plano Todos esses Shakti Podem se manifestar Nesse plano Devem Se manifestar No ser humano O ser humano Trabalha Para que isso Se manifeste Porque Quando você Consegue Desenvolver Em você Ad Shakti Você Então é senhor Da sua própria vontade Você colocou Se colocou O teu organismo Em dia Eu posso Ser um Kriashakti Então Hã? Eu posso Ser um Kriashakti Você pode Ter Em você Kriashakti Posso É uma coisa Lógico A gente Trabalha Para isso Todos nós Caramba É O que Que é Dominar Mântrica Shakti É você Entoar Um mantra Entoar Um bija Com tal Poder Que aquilo Que emana De você É linguagem Débica Ou linguagem Dos anjos Isso é Mântrica Shakti Aí você Pega É Iksha Shakti É a compreensão De toda A matéria Que assim É uma mente Concreta Já pronta E entrelaçada É possível Óbvio É isso que a gente Tenta fazer Mas por que Um estado Você percebe O que se chama De hierarquia Feminina É o conjunto De forças Que dá origem A própria matéria Do universo E organiza E que antecede A existência Inclusive Daqueles raios Da criação Daquelas linhas Da criação O dono de um aspecto Que a gente chama De linha de pramanta Interessante Interessante mesmo Dá para você pensar Não Você vê A abrangência Do conceito De hierarquia Feminina E que não tem Nada a ver Em cinema Então a mulher É superior Ao homem O homem É superior Não existe isso Não existe isso Tá Agora Ainda tem uma dúvida Na cria-shakti Que pode se manifestar Em mim Por exemplo Se eu tenho essa condição Se eu tiver Essa manifestação De cria-shakti E se eu posso Vamos dizer A partir daí Criar Porque eu passo A ser um criador Um co-criador Chamo de como quiser Por que alguém Que tem esse dom E que possa fazer Essa manifestação aqui Não consegue transformar Todo o seu meio Vai envolver Esse blá 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 De livre-arbítrio Essas coisas Não vai ser permitido É isso aí É isso aí Caramba É porque O que se conceitou Como livre-arbítrio Ele é um poder Que veio junto Com a própria Individualidade Do ser humano Aquele arrancara Que é o eu sou Junto veio O livre-arbítrio O livre-arbítrio Por mais que ninguém ligue E seja incompreendido É um poder De uma natureza Assim Gigantesquíssima Sabe E que não é dada No momento Não é dado Esse poder Ele não é dado A nenhuma outra hierarquia A não ser a hierarquia agiva Que somos nós Aí você veja Então Seres Desenvolvendo ainda O aspecto emocional Ligando a mínima Para o aspecto mental E com o poder de Exercer a vontade Exercer a fraternidade Ou não Exercer o conhecimento Ou não Falar o que bem entende Porque toda vez que fala Você está usando Mantra e Kachak Só que o Mantra e Kachak De instintivo É A tua mente concreta Ela não liga a mínima Para nada Mas você está usando O que seria O Iksha-Shak Só que você usa Para nada A criação mental Você cria As maiores abobrinhas Do universo Você não tem Aquela condição Por isso A instituição Quando começou Em 1924 O nome era Darana Profunda Concentração Em um único objeto Então É um estado Que permitiria Ao discípulo Exercer o poder De criar mentalmente Hoje todo mundo cria mentalmente Todo mundo cria astralmente De que maneira Qualquer conhecimento Que você tem Você criou Cria Kachak Emoção Qualquer emoção Que você tem Você criou A questão é a seguinte Você criou um ente vivo No mental No astral A questão é a seguinte Que alma que você pariu Você usou Kundalini Kachak Para atrair Matéria astral E deu uma impressão Nessa matéria astral Antipatia Pelo Outro Né E criou um ser vivo Onde a alma dele Tem Do primeiro ao último O átomo astral Antipatia por alguém Existe só para aquilo Se alimenta só para aquilo Tem prazer Só por aquilo Isso é criação mental Isso é Kriashakt Só que em vez de você criar Exercendo a supra vontade A supra inteligência A supra emoção Seres de alto estilo Para colocar coisas em ordem Tem toda razão Se a gente vive Criando o mundo Lógico Então você veja Que nós exercemos Todos esses poderes Só que daí Ao invés de exercer Como divinos Ao invés de exercer Como seres humanos A gente exerce Instintivamente Pensa instintivamente Age instintivamente Cria instintivamente Tem emoção instintiva Aí Aí a coisa não acontece Aí a coisa não acontece Só para a gente Fecha Para perceber Então A abrangência Que é essa questão Da hierarquia feminina É que a gente vive hoje Em um universo feminino Apesar de ser Um universo que deveria ser Já em direção Ao andrógeno Que seria o quinto Apesar de ser No mínimo Um universo Que daí Deveria ser A predominância Da mente concreta Para todos Tanto o aspecto feminino Quanto o masculino A gente ainda Está num profundo Embate Com um mundo Das emoções Ainda desorganizado E a hierarquia Que é a senhora Do mundo das emoções É o que a gente chama Hoje de hierarquia feminina Com certeza Aí lógico Manda e desmanda Faz e acontece Mas inconscientemente Inconscientemente Por quê? Porque está todo mundo Aprendendo junto E aí O aspecto Solar O masculino Por não compreender Esse mundo Das emoções Por não exercitar Nenhum Não exercer Nenhum poder Nesse mundo Das emoções Por não compreender A abrangência Por não ter nele Aquele mundo Já resolvido O que ele faz? Se volta Contra aquilo Dentro do princípio De o que eu não conheço Não é certo O que eu desconheço Me ameaça O que me ameaça É meu inimigo O que é meu inimigo Eu oprimo Então daí As sociedades Se transformaram Em sociedades Patriarcais Oprimindo O aspecto feminino Capitaneada Muitas vezes Pelas religiões É Tem razão Totalmente É Porque assim Compreender o universo Então dentro Daqueles princípios Que a gente falou Então daí Vamos pegar assim Os sete Princípios herméticos Então você pega O primeiro princípio Hermético É o princípio Do mentalismo Então O universo é mental Como é que eu vou Compreender o universo Que ele é mental Se agora eu ainda Não consigo compreender Nem o mundo mental Que em mim O mundo astral Que em mim existe Segundo princípio Hermético Que é o princípio Da correspondência Então o que está em cima É igual o que está embaixo O que está embaixo É igual o que está em cima Para a realização Da verdade E etc Como é que eu vou Compreender o universo Se eu estou ainda Sem conseguir nem ver Nem o sol físico Que me cerca Porque eu tenho Aquilo que separa O universo Da Terra Eu ainda tenho Conturbado Que é o plano Das emoções Daí Você fala assim Ah Então o terceiro Princípio hermético Que é o princípio Da vibração Então tudo no universo É vibração Tudo no universo Está em movimento Como é que eu vou Compreender Se para eu perceber Uma vibração Eu tenho que ter Silêncio Tenho que ter Pacificidade Se em mim A coisa é convulsionada Né Aí O outro princípio Hermético É o O princípio Da polaridade Né Como é que eu vou Compreender a polaridade Que daí tudo tem O seu oposto Se eu considero O meu oposto Como o meu inimigo Né E o meu oposto Ele não é meu inimigo Ele é da mesma natureza Só que o grau É diferente Então assim Como é que eu vou Compreender Que o mal Não é o mal O mal É igual O irmão do bem E os dois juntos Caminham para a neutralidade Eu digo Não Isso é mal Isso eu não gosto Não sei o que e tal Aí a polaridade Ficou como sinônimo De oposição Então Quarto princípio Hermético Ninguém compreende nada Quinto princípio Ritmo Então tem Como é que é Na música É a harmonia Universal A melodia Que é o Mantra E o E o Ritmo Então tudo tem um ritmo Como é que eu compreender O ritmo da própria vida O ritmo do plano O ritmo dos elementais Externos Internos O ritmo do plano Das emoções Do plano da mente Concreta Da mente Abstrata Do amor Universal Da vontade Suprema Se eu não consigo Ordenar Eu não consigo Controlar Nem aquela Cavalaria brava Que existe Dentro da minha alma Porque eu apanho Todos os dias Do mundo das emoções Porque ao invés De eu deixar Que o mundo das emoções Aconteça em mim Calmamente Serenemente Eu quero fazer com que isso Aconteça a ferro e fogo Eu quero que Os cavalos Da minha carruagem Andem Assim Num caminhar Idírico Só que daí Eu fico tacando Nos caras Chibato O tempo inteiro Daí não acontece Aí Vem o outro Princípio Hermético Que é o da causa E efeito Aí Camarada Né Todo efeito Tem uma causa Toda causa Tem um efeito Né Aí Você briga Com o mundo das emoções Briga com o mundo mental Briga com O que você considera O oposto Tua vida não tem ritmo Você não Não compreende O princípio da correspondência Não compreende O princípio mental Não compreende nada Aí o que acontece Aí o universo inteiro Ele se volta Para você E a mente universal Age contigo Como se fosse Duca Lembra daqueles dois princípios mentais Sucra e Duca Sucra então Aquilo que me causa empatia Duca Aquilo que me causa antipatia Que me causa revolta Então é como se eu fosse Um corpo estranho No universo Porque eu mesmo Renego o universo Né E aí o sétimo princípio Hermético Que tem a ver Aí é o princípio do gênero Então assim Tudo no universo Tem um princípio Né Tem uma polaridade Tudo tem uma polaridade E que se expressa No plano físico Como masculino e feminino Se eu não compreendo A coisa universal Eu vou querer oprimir O princípio feminino Se eu vou oprimir O princípio feminino Né A hierarquia Que predominantemente Exterioriza Mais o princípio feminino Como é que eu vou chegar No equilíbrio Se internamente Esse princípio Me forma Né Aí o resultado É o mundo Como a gente vive Hoje Né Em vez de a gente ter Uma sinarquia A gente tem uma anarquia É Mas eu acho que Nós atingimos O nosso objetivo Para a gente tirar Foi importante Para a gente tirar o foco Porque a gente está Condicionado com certas palavras Que eu falei Num programa anterior Você achou até apropriado o termo Nós temos muita cristalização Então tem Então tem coisas aqui Que para a gente trabalhar Aquilo lá Nós temos Nossa É difícil Então hoje Com o que a gente falou Com o que você Brilhantemente falou A gente começa a ver O aspecto feminino A hierarquia feminina Desassociando Desassociando Da figura De uma mulher E da figura De um homem Quando a gente pensa Quando a gente pensa Na mulher A gente pensa logo assim Eva E aí associa A questão do pecado Então tem o Adam O Adam e Eva Que foi Engendrado Esse conto Só que daí Tem o Adam Cademon Que é A criação divina Que se expressa Como o Adam E aí Essa expressão No momento atual Toda ela se faz Através de uma tríade Então a gente começa Assim Pai, mãe e filho Como é que é Brahma, Vishnu e Shiva Isos e Vioros Que tem Shokmah Keter, Shokmah E Binah Então tem Todas as tradições Tem uma tríade E aí tem Aquele que é a unidade E aí tem sempre O masculino e o feminino Exatamente Da mesma forma Na mesma altura Por quê? Porque sem O aspecto feminino O masculino Não consegue existir Porque Porque Veja como é interessante O masculino Ele fecunda O feminino Para que o feminino Gere a matéria Para que na matéria Possa existir o masculino Então ele Em si Não é nada Exato E o feminino O feminino em si Não é nada Por quê? Porque a matéria Não fecunda Fel, fé, infeto, fecundo Feliz Então Enquanto não se compreender E essa compreensão Aí como eu sempre falo É um mantra Vem através da iniciação Não se vai chegar A um estado de paz Um estado de felicidade E fecundidade Um estado de alegria Em compreender E em compreendendo Aí se vê que na verdade A cidade alta É a cidade baixa De Manco Capac E Mama Oclo Elas estão No mesmo nível No mesmo nível É porque Quando fala Cidade baixa Se refere ao coração Cidade alta Ao cérebro Só que o cérebro Não consegue falar Um A Sem o coração Da matéria O cérebro não consegue Comandar Que eu levante a mão Sem que o coração Dê a matéria O cérebro não consegue Engendrar uma abstração Sem que o coração Dê a matéria E por sua vez O coração não consegue Mandar um milímetro Um centímetro Cúbico de prana Para lugar nenhum Sem que o cérebro Ande de mão dada Com ele Cada átomo De prana lunar Prana solar Que entra no organismo Eles andam De mãos dadas Por cada uma Célula do organismo Se não fosse assim O conceito de vida Não existiria Beleza Beleza, Jorge Foi bom Estamos em cima da hora Muito bom Eu achei Eu achei Como é que se diz Me satisfiz Ai, muito bom É Agora É aquilo lá Que você fala sempre Né Por isso que muitas vezes Você não quer dar continuidade A certos temas Se você E você está certo Porque a gente precisa A gente precisa digerir Que nem uma comida Você come E você tem que digerir Aquilo lá Aquilo lá tem que fazer As suas funções Essas coisas Excretar o que não Que não foi bem absorvido Ou que não precisa mais Isso aqui É uma das funções Chama karma Endria É Mãos Mãos Pés Verbo Geração E expressão Então é isso E agora O negócio do Paranapan Samana Viana Udana É um processo Integrado É importante A compreensão O que a gente conversa É a ponta do iceberg Na hierarquia É que nos antecedeu É que deu o conceito feminino Quais são as derivadas Então tem sub-hierarquias Aí você pega a hierarquia solar Que então deu o Kama Manas Então você tem sub-hierarquias Pega a hierarquia que deu a vontade Tem sub-hierarquias Aí você pega a hierarquia Agiva tem sub-hierarquias Aí você sabe exatamente Que força vai agir Que não sei o que e tal E como é que E você vai adquirindo conhecimento Ele molda a matéria mental E obviamente Por isso está entrelaçado A matéria mental Com a matéria astral Quer dizer Homem e mulher Estão de mãos dadas Cosmicamente Então para onde se desloca um Se desloca outro Aí você compreende Alguma coisa Que você acha muito legal E no compreender Você fala assim Puxa, mas que maravilha É porque daí Quem compreendeu Foi o aspecto solar O aspecto solar entregou Para o aspecto lunar Que é o feminino E o feminino consolida Altera a matéria mental E transforma numa expressão Puxa, que maravilha Então a gente não consegue Ter uma maravilha No universo Sem que o aspecto masculino E feminino Esteja de mãos dadas Independente de qual lugar seja Maravilha Valeu Jorge Mais uma vez Obrigado É gostoso Obrigado você É uma felicidade de conversar Ainda bem que passa rápido Nesses 15 dias Passa rápido Não é? Não anseia tanto Que o tempo corre É que venham Tantos 15 dias Quantos forem necessários É isso aí É isso aí Então meu muito obrigado Eu estou conversando contigo Mas eu estou Com o ar condicionado Ligado no 28 Eu estou tranquilo Sei que está um frio horroroso Eu também não sei De manga curta Se estivesse lá no estúdio Eu já tinha Já petrificado Então ainda bem que a gente está conversando em casa Alô Jorge Forte abraço Fiquem bem Fiquem todos em paz E que tenham uma caminhada Mansa Profícua Feliz E que a lei continue agindo em vocês Através de vocês Valeu querido Um abraço Tchau Gente Isso foi bom Esse irmãozão aí É fera Então deixo para vocês Um fraterno abraço E oferecer Tchau Tchau Tchau